Viajei Sonhar, sonhei, com unidos no coração Viajei, viajei, nas asas da imaginação Sonhar, sonhei, com unidos no coração Alô, fregueta! Vem, vem, canta comigo a nossa princesa do sul! Vem, diamantes na bolinha, fica aí Que é unidos no fragata, hoje vem pra sacudir Vem, diamantes na bolinha, fica aí Que é unidos no fragata, hoje vem pra sacudir Alô, 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 meu povo Olha nós aí de novo, trazendo o samba tradicional Sou a princesa do sul, meu mundo é branco e azul Vim para adoçar o carnaval Quanta beleza, no clamor do visual Ruivas, loiras e morenas Mostramos roupas em nossos rituais E Holanda, vela e rejeição Nessa passarela tão sutil São orgulhos da cidade Miss Universo, ou Miss Brasil Tem, terros e colombinas Numa rivalidade trilegal Galinha gorda tá aí, gato pelado também É nesse imbalo que a minha escola vem Nosso esporte, nosso esporte e a cultura São destaque no cenário nacional Tem, os prato e o valor brilhão E campeões da seleção no mundial Terra de encantos e magiais Minha dor de produção Sou pelo mês e vou brilhar no carnaval O que é que tem? Tem diamante na folia, fica aí Que é o lindos do Fragata Hoje vem pra sacudir Tem diamante na folia, fica aí Que é o lindos do Fragata Hoje vem pra sacudir Alô, alô, alô Alô, meu povo Olha nós aí de novo, alô Lúbia, presidente Trazendo o samba tradicional Eu sou, eu sou Sou a princesa do sul Meu mundo é branco e azul Vim para dançar o carnaval Oh, quanta Quanta a beleza No clamor do visual Ruivas, loiras e morenais Mostramos boas em nossos rituais E Holanda, Vera e Regina Nessa passarela tão sutil São o orgulho da cidade Miss Universo Miss Brasil Tem pedros e colombinas Numa rivalidade trilegal Galinha gorda tá aí Gato pelado também É nesse embalo que a minha escola vem Galinha gorda tá aí Gato pelado também É nesse embalo que a minha escola vem Nosso esporte Nosso esporte e a cultura São destaque no cenário nacional Temos papel e valor filha E campeões da seleção no mundial Terra de grandes e magias Minha dor de produção Sou pelo Deus e vou brilhar no carnaval O que é que tem? Tem diamantes na folia, fica aí É unidos do Fragada Hoje vem pra sacudir Tem diamantes na folia, fica aí É unidos do Fragada Hoje vem pra sacudir O que é que tem? Tem diamantes na folia, fica aí É unidos do Fragada Hoje vem pra sacudir Tem diamantes na folia, fica aí É unidos do Fragada Hoje vem pra sair por ti Muito obrigado minha bateria